Você sabe qual o recorde mundial de resolução do Cubo Mágico? E de outros, como o Cubo 7x7, Piramix? Fala galera boa de Cubo, e aí, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cubo Vício. Se você não me conhece, eu sou Thiago Dames, sou colecionador de quebra-cabeças, resolvo, dou dicas sobre diversos puzzles, em especial Twist Puzzles. Esse é um vídeo muito especial, pois nele eu estarei mostrando os atuais recordes mundiais nos quebra-cabeças da WCA, pelo menos até o momento que estou gravando esse vídeo. Se você já assistiu o vídeo meu e, por acaso, me achou rápido, nos próximos minutos, então, você verá que estes caras, quando o assunto é speed, eles estão em outro patamar. Antes de seguirmos, peço por favor, para que você também não perca outros vídeos do canal, inscreva-se no canal Cubo Vício, caso seja a primeira vez que a gente esteja se vendo, ative o sininho das notificações, não deixe de clicar no botão de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, lá com a galera do Facebook, do WhatsApp, tenho certeza que muita gente tem curiosidade para saber quais são os recordes, tá bom? Não deixe de me seguir nessas outras redes sociais que estão aparecendo agora aí na tela. Bom, pessoal, vamos lá, então? Apenas para fixar o entendimento, gente, eu vou estar mostrando o tempo single, que é o tempo único de uma solução. Não é média, é o tempo single. Vai aparecer o quebra-cabeça, o tempo da Solve, o nome do competidor junto com a bandeira ao lado, indicando sua nacionalidade. Então, pessoal, aproveitem o vídeo. Apenas para fixar o vídeo. E aí Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto